Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Galera, vamos com um jogo novo aqui que eu peguei lá na Live Turquia por menos de 5 reais, meus amigos. Este é o RAGN JUSSE, galera! Sim, meus amigos! Galera, antes de eu começar o jogo aqui, vocês estão vendo ali na tela a nossa meta ali do LivePix. Isso aqui é para quem puder ajudar, galera, que já está em 90 reais, e é para pegar uma webcam aqui para fazer tanto as lives, galera, quanto fazer facecam nos jogos. Principalmente jogos de terror, né, que vocês gostam e tal, fazer um facecam da hora. Então eu estou pedindo a ajuda da galera, quem puder, com qualquer valor. Agora deu uma sumidinha, o QR Code ali, mas vocês viram, daqui a pouco acho que a ideia vai voltar, não vai ficar o vídeo inteiro. É só nesse comecinho, se você quiser entrar direto, né, livepix.gg.oldgamers, galera. E, a partir de 5 reais, você pode mudar qualquer valor. A partir de 5 reais, vocês conseguem mandar com a voz de um famoso. Aí, no próximo vídeo, eu coloco os recados de vocês, galera. Bora para o jogo? Bora lá! Já está em PT-BR, isso já me deixou muito feliz. Novo jogo Brawl Opções e Placar de Líderes. Vamos ver o que tem aqui. Fogo Amigo Desativado. Estatísticas, galera. Vamos embora. Lembrando que eu nem vi quando estava na Live.br, galera. Como estava tão... Como que eu vou dizer? É... Tentador. E vocês sabem que eu não gosto nem um pouco, né, de beat'n'up, imagina. Muita da minha tendinite é graças aos beat'n'ups. Ashley King, 15 anos. Pivete, mano. Nick Rage, 31 anos. Rick, Jesse. Esse é o tiozão. Esse é dos meus, ó. 42 anos. Vamos com o tiozão. Dá para jogar de 3 players. Vambora! Cidade no caos. Corrupção. Ixi, tá falando de San Andreas aqui. É a cidade. Os relatórios continuam a sugerir que o prefeito está preso com o refém. Nick, está muito febre aqui. Melhor chamar reforços. Estou tentando, mas tem algo errado. O KG não responde. Ei, viu isso? Alguma coisa na ponte. Ixi, mano. Ó, o Jão tá atorando ali. Não pode ser nada bom. Dentro do Leo que eles estão fazendo. Alguém só botou os freios. Talvez os policiais. Abaixo! Aí está tudo bem. Cara, colocaram o menor no meio da treta aí, mano. Onde estamos? Vamos descobrir agora. No lado errado da cidade. Ixi, moiou, pai. Fazemos ruas. Mandados emitidos. Tem os desafios para ganhar as conquistinhas, mas vamos embora. Que gráfico da hora, mano. Olha. Não consigo destruir ela. Tá bom. Vai para pegar. E aí, malandro. Tá moscando aí, filho? Tá moscando, Brown? Tá moscando. Tá moscando. Tá moscando. Acorda, caralho. Ah, não. Vai prender o cara. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, ah, ah. Aí eu solto um lanchinho aqui para o pai. Vai prender? Não, matei. Matei, matei. Ah, não. Matei, não. Ah, mano. Eu não consegui nem prender. Os caras estão morrendo tudo, mano. E aí, mina. Batendo palminha, safado. Eu fiquei tonto com a corda. Morri. E aí, rapaz. Ah, agora é minha vez. Vem cá com a faca. Ah, eu estou jogando, cara. Hahahaha. Mano, Billy, era muito bom, cara. Oh, o jogo venceu o amigo dele. Vai fora, senhoras e Guaraminas. Olha, os caras estão atrapalhadão, olha. O tamanho do maluco, seu louco. Tô batendo palma, olha só safado. Palma. Não dá para prender eles, não. Ah, eu tenho um shoot também, mano. Ah, pô, velho, cara. Ah, então, pera aí. Tô batendo palma aí, filha. O louco! Olha. Ah, não gosto de ter agarro lá, não. Ah, dançando, dançando. Que isso, rapaz. Vem cá. Toma, toma. Não dá para prender os caras, mano. Ah, prendi, prendi. Meu flagra ali, olha. É bom que não precisa apertar para pegar a comida e pegar o automático. E aí, palhaço. Ah, que frango jogando bagulho, mano. E aí o outro, jogou na minha canela, vagabundo. aqui, olha. Melhor de captura. Ai, o cara está na força. Toma. Toma. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Ah, quer dar choquinho, hein, sua safada. Nossa, a voadora dele é muito tosca, mano. Contou menos de três minutos não dá, não, filho. Não dá para prender ela. Tem que sentar a mão, né? Agora dá. Aí, já era. Eita o tamanho do maluco, pai. Vixe. Bora. Aqui são para atacar os bandidos presos. Ô, louco. Então, venha. Venha, venha, venha. Peraí que eu estou a milhão. Vamos atacar a bandidos presos? Nossa, eu não acerto um antes. Ai, eu morri. Ai, ai. Eu não me chamou forte, mano. É. Como idiota. Toma. Caraca, estou com um risco de energia, mano. Ah, não, mano. Brutal. Ixi, não prendi o cara. Deu uma conquistinha. A justiça será feita. Ha, ha. Vai. Confia no pai, filho. Mais uma. Ruas de grana. Ixi, não prendi o cara. Eu consegui 10 mil. Pelo menos 10 mil. Uma única jogada que conclui a fase. Ô, louco. Eu já consegui tudo isso, mano. Será que é mais um joguinho que eu vou fazer 1000G? He, he, he. Estou viciado nos 1000G agora. Ô, louco. Entende o cara aí, ó. Meu de cobre. Tá... Ai, mano. Tá com o baguninho. Ai, filho da p... Tá desanimando aí, vagabundo? Toma. Esgarrafalha, pra ficar ligeiro. Toma. Toma. Gol, gol. He, he. Echimou a galera, mano. Eita! Pô, os caras mandam logo machadeira pra tretar comigo, mano. A feira, eu acho que ela podia me surpreender fazendo... Porque assim, novidades a gente já espera Mas eu acho que às vezes alguma campanha De conscientização é legal Mesmo que seja aquela coisa assim Vamos parar de zoar o machado Porque ninguém aguenta mais, eu acho que seria assim Incrível O machado fica puto comigo agora Ixi, olha lá Ai mano, é você aí? Olha quem me ignorou Porra, o machado deu as costas pra mim Mano, o que é isso? Ixi, mandou todo mundo Eita rapaz Bora Só ficou a caveirinha Ai, vou conseguir prender a mina No meio da bagunça Vai Isso é louco, é muita gente Mano Olha, é muita gente Moleque, pode jogar só Acorda, filho Olha que esse bracinho Parece o Horácio Bracinho curto Qual foi, solta o moleque nessa porra Mano, solta o moleque Vou te dar o socão na cara Qual foi a ideia Vou aplicar, mano Toma Caralho, cuzão Tá pensando o que, pô? Rala, pô Aô Chamar meu irmão, tá fudido Foda-se Chama lá, pô Ah, a mina pegando a trairagem Peraí Vamos Um Ai, saco Fora de um batom Inferno Sai especial Explode Valeu Descinha, descinha Ah, vou lá na casa do chaco Ai, droga Acabou, não tem Consegui continuar Acabou Acho que tem sete continuos Só para o final do jogo Ferrado Ai, droga Explode Peraí Peraí Oxe Que isso, rapaz Oh, louco A minha integridade física Ih, vagabundo Me agarrar por trás Você tá pensando Que isso é quem Ih, rapaz Olha aí Oxe Respeita a minha história Vagabundo Que isso Tá pensando Que Oxe Policial mau Matei Uma facada Será que tem uma barrinha De gold copy De bad copy Que da hora, mano Ai, que jogo sensacional Galera Eu nem sei quem Era para prender Ela aqui Tô louco Em menos de três minutos Cara, que eu confio Nossa, isso aí Não gosto do cara Nossa, chutando o cara Cara, esse jogo é sensacional Você é louco É você que vai prender? Vai prender mais ninguém Agora mata todo mundo Deixa eu pegar o dinheiro Cadê o barman? Vem aí Você também Ixi Agora é o machadeira Mano Agora o povo vai tourar Detalhe Eu fico usando o machadeira Eu nunca vi o machadeira Só me falta a cara dele Eles conhecem há anos E eu nunca vi o machadeira Ele fala que é gordinho Por isso que a gente sacou dele Oxi Vixe, veio os dois agora, mano Isso vai calar, rapaz Toma Porque ele leva um maior tempão Para correr Toma Ele leva um gordinho Vai Só cotovelada no queixo Que pulgou, mano O que é isso? Mas é uma conquista, galera Tempo Tempo, cavalheiros Conclou o bar do rei Cara, muito bom esse jogo, galera Não, posso falar? Que jogo? Delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Muito bom, galera Vamos para as plataformas, pessoal Bora lá Ó, galera Agora eu fiquei com peso Na consciência, mano Ó, quanto jogo Tá na LiveBR, velho R$14,50 Cara, eu juro Por Deus Por tudo que é mais sagrado Cara, se tivesse funcionando Esse botão aqui, ó De comprar como presente Eu juro que eu ia pegar O código e sortear Para um inscrito, velho Ou pelo menos Para os membros Tá ligado? Ó, é baratinho Mas o jogo é antigo, galera O jogo é de 2018 Onde que eu vi? Aqui, ó Eu vi aqui Algum lugar eu vi Não sei onde eu vi Aqui foi lançado Ó, aqui Data de lançamento de 2018 Eu nunca ouvi falar desse jogo, cara Escreva que ele é um pouquinho datado, né Mas, cara Muito bom Divertidíssimo, cara Gostei pra caramba Paguei uma miséria, cara Ó, sacanagem, galera Bom, agora já foi Tivei paciência A Team17 tem tanta grana Que ela já arrancou de mim Já com os jogos dela O que que eu não gastei ali De Worms Lembra do Worms? Puta merda Eu comprava todos no PC Galera, pros meus amigos Ah, nem falei do Do Calma, vamos voltar aqui Começando aqui pelo Rx Oh, peraí Rxbox No Xbox, galera Tá R$14,50 Ainda bem que ninguém perguntou De onde eu tirei esse Rxbox Isso é uma zoeira antiga Aqui do canal A gente imita um cara Que ele fala exatamente assim Não é o Prata Ele falou Ele não fala assim Não, eu não vou usar A outra frase dele Que a gente não sabe quem é Mas o cara assim Fala Ei, meus amigos Não sei o que Temos novidades do Rxbox Era uma piada interna Eu e um outro youtuber Que a gente não é mais amigo A gente acaba imitando o cara Acabou pegando Virou até o cachorrinho Aqui do Do meu canal R$31,25 Está saindo para os meus amigos Do Playstation da Massa, galera Para os meus amigos Opa E para os meus amigos Do suítão Aquele danado Jesus Cristo R$79,90 Eu vinguei vocês Nintendistas Por isso que eu comprei Mais barato E na Steam Zena da Massa Galera Ele está saindo Por R$79,90 Cê é louco, velho E na Dream Game, galera Vamos ver isso aqui Está saindo por R$5,00 Ah, então está vendo Eles estão vendendo por R$5,00 em algum lugar Então não me arrependi mais Não vou comprar mais o jogo Eu não vou comprar ninguém Não Ah, está baratinho para todo mundo Compra aí Nem encontrou o jogo Caramba, velho Como que eu não Ixi, nem achei Nem sei que parra Ride Na site Não vou comprar aqui também Não Ah, rouba meu cartão Aí E meus amigos Enebeiros, galera Infelizmente não tem nenê Mas também Com o precinho que está aqui E com o precinho que está na live Turquia, mano Pô, compra num dos meus lugares Jogo é de 2018, galera Eu tinha em 2017 Nem lembra mais desse jogo Pode comprar onde você quiser Portanto, você vai ser feliz E jogar, galera Mas então é isso aí, meus amigos Comentem aqui o que vocês acharam Do Reggae Injustice, galera Vocês curtiram? Não curtiram? Vão comprar? Não vão comprar? Puta, eu achei muito massa, cara Delicinha demais, cara Gostei Não é uma toque Vocês vão ver Ele vai ser delicinha Só para... Nossa Vai dar uma... Vai dar um shabu, cara Lá nas promoções de Dene Provavelmente vocês já viram o vídeo de Deneba, né Eu vou gravar ele agora Mas, galera O jogo, para mim O jogo é delicinha Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Ou... Gamers!